Receita de hoje é pra quem quer economizar aí no gás, melhor de tudo, pra você que não tem forno pra assar um bolo. Nós vamos fazer um bolo hoje, sabe aonde? Aqui ó, na velha guerreira, aqui ó, panela de pressão. Eu faço muita coisa na panela de pressão, inclusive tem aqui no canal. Tem costela na pressão, tem pudim na panela de pressão, essa receita é sucesso. Polenta na panela de pressão, macarrão na panela de pressão. Dá uma olhadinha aí nas outras receitas do canal. Confesso que eu nunca fiz essa receita, mas eu ando vendo por aí que anda fazendo sucesso e eu resolvi testar aqui. Bater aqui tudo na mão, venho com dois ovos. E outra, tem gente também que não tem o forno, mas também tem gente que às vezes não tem o forno naquele momento, né? Sei lá, foi viajar, tá num lugar aí que não tem o forno mesmo, aí ó, receita legal. Venho agora com açúcar, vou dar uma peneirada nesse açúcar, porque tem algumas, alguns gruminhos aqui, né? O açúcar vai ficando úmido, ele vai formando essas bolinhas. Então é importante coar quem tem uma peneirinha, ó. Ó, bati aqui, até clareou um pouco. Meu marido perguntou aqui, ah, mas será que não pode ser com a batedeira? Claro que pode, só que eu tô dando aqui uma dica pra você que tá aí sem forno, sem batedeira. Vamos fazer uma coisa rústica, né? Ó, agora eu venho com essência de baunilha, a gosto. 50 ml de óleo, óleo de soja. E essa receita não precisa aquecer o forno, né? Eu sempre falo na receita de bolo, aqueça aí uns 10 minutinhos, pelo menos, o seu forno. Agora eu venho com farinha de trigo, 2 copos. A medida que eu tô utilizando é copo americano, tá? Esses copinhos aqui, ó, que eu acredito que você tenha em casa. Eu gosto sempre de ir colocando aos poucos. Coloquei um copo, agora eu vou colocar o outro. Peneirando também, importante. Aqui eu tenho um copo de leite, um copo americano de leite. Eu tô, deixei aqui na caneca porque tá morninho, tá? Então, leite morno. Vou colocando, vou mexendo. Vejam só, ó. Que maravilha? Ó, que massa bonita. Uma colher de fermento em pó. Não vou querer simplesmente um bolo branco na panela de pressão. Vou querer um bolo, tipo, mesclado. Vamos colocar um pouquinho dessa massa num outro recipiente. Vou trazer aqui pra minha xícara. E vou colocar duas colheres de sopa de achocolatado. Coloquei achocolatado mesmo. Se vocês quiserem usar chocolate em pó, também pode ser. Feito isso, então, nós vamos ali para a panela. Essa panela aqui, eu untei com manteiga e farinha. Como a gente unta uma forma normal. E aí, se vocês não tiverem essa panela aqui antiaderente, tiverem aquela de alumínio tradicional, vocês podem colocar um papel, recortar um papel manteiga redondinho, colar ali no fundo, deixar uma bordinha, acertar, passar mais manteiga, né? Passa manteiga, põe papel manteiga, passa mais manteiga. E aí, vocês vão colocar a massa, como eu vou fazer aqui. Não é loucura isso, gente? Ah, eu tô achando isso o máximo. Porque logo que eu vi a receita, eu pensei, ah, vai colocar uma forma, né? Aqui dentro da panela de pressão pra assar o bolo. Mas não, gente, é direto. Direto na panela. Aí aqui, ó, venho fazendo o que eu quiser fazer. Uns mesclados mesmo, ó. Do jeitinho que vocês quiserem. E aí, nós vamos fazer mais uma arte aqui. Aí eu vou vir com um garfo e vou fazer assim, ó. Pra ele ficar bem mescladão. Bonito, né, amor? Nossa, parece a brujagem. É. Feito isso, então, ó, esse... Vou colocar aqui nessa boca desse fogão, que é bem pequena. Vocês vão ver o fogo dele. Ó, é bem baixinho. Bem, quase desligando, tá? Se acaso vocês não tiverem uma boca que seja o fogo tão pouquinho assim, vocês podem colocar... Uma gradinha sobre a outra, tá? Pra quê? Pra ficar mais longe a panela do fogo. Tá bom? Mas como a minha é bem... Bem branda... Então eu vou colocar assim mesmo. Venho, fecho... E aí, a receita fala assim. Pra você deixar de 10 a 15 minutos. Pode ser que pegue pressão ou não. Se pegar pressão, fala pra deixar 10 minutinhos. A partir do momento que colocou. Aí se, caso não pegar pressão, pode deixar aí 15 minutos. Eu vou observar aqui, acho que nos 12 minutos eu vou... Eu vou falando pra vocês. Tá bom? Gente, hein? Se passar uns 15 minutos. Eu quero ver como que tá. Eu vou abrir, porque ela não pegou pressão. Ainda não. Ixi, falta muita coisa ainda. Tá vendo, gente? Vamos tampar de novo. Vou colocar aqui mais uns 10 minutos pra dar uma olhadinha de novo. Passadas mais uns 10 minutos, né? Já sinto um cheirinho de bolo. Não pegou pressão novamente. Ah, agora... Agora já tem um aspecto de bolo. Mas deixa eu pegar o palitinho. Tá saindo seco, hein? Ó. No meio. Tá seco, gente. Então tá pronto. Ele já tá assado. Mas eu vou deixar mais uns 5 minutinhos aqui. Pra ele, talvez, se tiver alguma coisa ali, sem assar no meio, vai chegar sozinho com fogo desligado. Vou fazer como, né? Faria num bolo aí, tradicional. Vou passar a faquinha na lateral. Cuidado. Eu vou tirando assim, ó. Tentando tirar o fundo, né? Ó, parece que já tá solto. Vamos jogar pra cima? Ó, tá soltinho, ó. Que maravilha! Agora vamos desenformar. Nunca vi isso na minha vida. Ai! O bolo sair da panela de pressão. Gente! Tô... De queijo caído. Olha, aqui ficou assadinho, tá vendo? Pegou até uma corzinha. Vamos virar ele? Tá mais bonito aqui desse lado. Tá fofo, tá levinho. Que lindo! Eu amei essa ideia, gente. Tô encantada! Vamos provar? Ah! Tem uma receita de frango assado na panela de pressão. Acredita? Coloca aí se vocês querem. Deixa aí nos comentários. Ai, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho pra vocês serem notificados das receitas quando elas saem aqui no canal. Macio está! Dá muito like pra esse bolo. Quer dizer... Vamos esperar aqui pra ver se tá bom mesmo, né? Nossa! Olha a altura desse bolo, gente! Que demais! Olha, eu tô encantada com, assim, a aparência dele. Vamos ver se eu fico encantada também com o sabor. Macio. Olha só! Assadinho por dentro, gente. Ficou perfeito, hein? Hum? Aham! Aham! Ficou perfeito! Dá pra vocês colocarem cobertura. Tipo, quer jogar uma ganache, um chocolate derretido ali em cima, né? Um leite condensado com coco. Hum! Ficou assadinho ali embaixo, tá? O ponto do tempo de assar foi perfeito. Então, assim, ele ficou 20 minutos. Não, 25 minutos. Primeiros 15 minutos, depois mais 10. Porque um bolo, geralmente pra assar no forno convencional, a gente vai aí 30, 40 minutos, até às vezes 50 minutos, né? Acho que a ideia principal aqui é realmente ser uma solução aí pra quem não tem forno em casa. E olha, até pra quem tem forno, confesso aqui que eu já gostei muito da ideia. Beijão da Dani, dê muito like aí na receita e até a próxima! Beijão!